Estou me sendo realizada, assim, com tantas pessoas que estão saindo por mim, estou muito feliz. Estou me sinto mais confiante e mais focada este ano, estou realmente tentando o meu melhor para ganhar esta competição e defender o meu título. A luta é divertida, mas é um pouco difícil e estou muito feliz. O primeiro ano aqui no Arrindo está sendo incrível, estando com as melhores aqui do mundo. Fazer uma escolha excelente, foi muito bom para me motivar para as próximas. Agora, o restante do dia tem mais bateria para rolar. E hoje, segundo dia de competição, começou o dia com as baterias da categoria Pro Junior, que são as meninas da nova geração do bodyboard. Rolou também a Master, então fiquem ligados que a gente tem muito mais pela frente. A Sida de abertura A Sida de abertura A Sida de abertura Obrigado.